O meu percurso artístico começou no Teatro Académico, primeiro, no Grupo Teatro da Nova, depois começámos em coletivo um grupo de pessoas que saiu do Teatro da Nova, algumas foram para a STC, outras não foram, começaram a juntar-se e fazer umas coisas. Juntámos-nos num coletivo que é a Rabbit Hole, que ainda existe, em 2013 torna-se mesmo associação, portanto é uma entidade jurídica, e começámos muito a criar em coletivo, associávamos muito a criação artística a outros formatos, fazíamos uma espécie de plataformas multidisciplinares, associadas a festas, e pelo meio, um grupinho de pessoas lá dentro, e dedicando-se mais à criação artística nas artes performativas. Gradualmente, acho que esse conjunto de pessoas vai assumindo os seus interesses, vai descobrindo, e vai começando também a encontrar pontos de criação, e linguagens, estéticas, não são necessariamente as da Rabbit Hole, e começam a encontrar os seus próprios percursos. Eu acho que, no meu caso, ajuda-me o momento em que também vou para o Fórum de Dança, portanto ajuda a definir um bocadinho os meus interesses, 2017, mais ou menos, e depois é a partir dessa altura que eu saio do Fórum de Dança e começo muito a entrar nesta zona de experimentação entre as artes performativas e o digital, ou cultura digital, ou o que for. Portanto, acabo por criar aqui uma zona, ou uma prática de investigação artística, muito situada neste domínio, muito assente em premissas mais da performance do que do teatro. Acho que isso também já vinha de trás, um lugar também de investigação sobre a própria condição de espectador, que relações é que podemos encontrar com o espectador neste formato performativo, para além daquela que é a clássica de nós nos sentarmos numa sala às escuras a ver qualquer coisa. E, portanto, acho que vou definindo melhor aqueles que são os meus interesses de investigação, e agora há um bocadinho um trabalho enquanto criador-autor, mas que também é um lugar que eu questiono muito, porque trabalho muitas vezes com pessoas, por um enorme trabalho com pessoas, e acaba por ser um trabalho muito coletivo também, e, portanto, sempre à procura ainda de descobrir novas formas. Acho que ele deriva daquilo que é a sociedade em que vivemos, não é? Portanto, necessariamente há um conjunto de transformações tecnológicas e de ferramentas digitais que fazem parte do nosso cotidiano, e de alguma forma começou a interessar a perceber como é que elas podem ser incluídas ou afetam os dispositivos performativos, ou seja, aquilo que é um corpo em movimento num palco presencialmente, ou aquilo que é um corpo em movimento do ponto de vista digital, são coisas diferentes, não é? Seja filmado, seja com um software de leitura de movimento, ou seja, um avatar, não é? Que tem propriedades de movimento, mas que são distintas das nossas, portanto, a formação de corpos não humanos, ou em relação com um corpo humano, a ideia de réplica. E, portanto, havia aqui a comunicação e a comunicação que se estabelece a partir de dispositivos digitais, não é? Ou tem um delay, ou não se vê, ou há a ideia do ecrã, não é? Que expande ou que esconde, não é? Torna mais visível algumas coisas, mas provavelmente esconde outras. Toda a interatividade que se pode criar, também a partir dos formatos digitais, que é distinta, porque tem premissas, portanto, são meios que ativam coisas diferentes. Interessava-me explorar essas relações do ponto de vista performativo, tanto para quem cria, como na relação com o espectador, novamente, o que é que podemos encontrar nestes dispositivos, sendo que, no meu caso, mais do que um dispositivo formal, eu acho que aquilo que tenho criado são eventos performativos cuja dramaturgia ou cuja experiência assenta nessa relação. E, portanto, não há um formalismo da utilização enquanto elemento estético. Há mesmo uma necessidade porque é o objeto de estudo. Por norma, é uma destas dimensões, ou de comunicação, ou de perceção, ou de afeto, ou de movimento de corpo, na relação com o digital. Ela surge num contexto de um projeto internacional, portanto, era um projeto que era o Open Access, e que tentava perceber como é que as premissas transmídia se podiam aplicar às artes performativas. E, portanto, era um projeto do Creative Europe, que tinha um conjunto de parceiros, entre os quais, aqui, nacionalmente, a dupla cena. E, portanto, houve uma call para artistas, e depois selecionaram um conjunto de artistas para fazer esse projeto. E, portanto, esse é o ponto de partida. Estamos em 2019, no início de 2019. Sim, 2019. E, portanto, começa a nascer aí, sendo que já vinha de uma ideia anterior, que eu já tinha desenvolvido até em trabalhos, pontualmente tinha arroçado a ideia de tentar fazer motion capture live, e, portanto, tentar, de alguma forma, criar essas condições. Obviamente que é muito pesado, do ponto de vista tecnológico, e dos recursos financeiros, para conseguir fazer motion capture, animação 3D, tudo isto. E, portanto, de alguma forma, fui sempre fazendo dispositivos mais simples. e, no fundo, esse projeto acaba por ser mais... Deixa eu passar o avião. Acaba por ter uma duração de pensamento mais tendida, não é? E, portanto, consigo encontrar formas para o desenvolver que antes não tinha tido, não é? E, portanto, começo nessa configuração do Open Access, e depois falo com o TBA também. Portanto, há um interesse do TBA em relação a este projeto, e aquilo que me interessava nesse projeto era duas coisas. Primeiro, trabalhar com uma narratividade que eu normalmente não trabalho, que é a ideia de... Ou com uma ficção, com uma história, não é? Portanto, aqui eu assumo o lugar de um conjunto de performers que decido fazer uma última performance em palco, e vai digitalizar-se. Portanto, vai construir um mundo digital especulativo, não é? Como nós vemos nos filmes, ou nos livros, ou nas séries, não é? Que há a criação de um universo, de uma outra realidade, e nós tentamos, de alguma forma, criar essa outra realidade e migrar para lá. Portanto, esse conjunto de performers passa a existir numa outra condição, e num outro espaço, que é esse do digital. Portanto, interessava-me, do ponto de vista narrativo, introduzir essa dimensão. Ou seja, o que é isso do espaço digital? O que é isso de uma migração para o digital? Como é que se captura performers, uma essência humana? Como é que isso pode ter, de alguma forma, representação nesses avatares, ou nessas outras versões de nós que surgem posteriormente? E, do ponto de vista formal, interessava-me muito brincar com a ideia da relação com o espectador, com a condição do espectador. E, portanto, eu aqui faço um desenho em quatro partes, quatro capítulos, chamemos-lhe assim. E, portanto, interessava-me perceber como é que diferentes os mediums, que nem todos eles são altamente tecnológicos, como é que esses mediums podem ter performatividade em si. Portanto, como é que um livro é performativo. E, então, estabelecemos um bocadinho esse formato em quatro etapas. E, portanto, há uma primeira zona que tem a ver com este livro performativo. Há uma segunda zona que é um encontro one-to-one, em que as características da performance são muito mais expostas. Há uma vulnerabilidade, uma proximidade, distinto. Portanto, a condição de relação com o espectador é outra. Depois, o momento em sala, que é o momento mais clássico. E, depois, uma última parte que é, no fundo, um processo de virtualização do próprio espectador e, portanto, poder continuar a performance tem também ele aceder online, fazer um percurso por um website. E, portanto, havia aqui, do ponto de vista formal, o interesse em estender aquilo que é o tempo do evento performativo, que é desde que a pessoa ou compra o bilhete ou recebe o livro em casa, até ao último acesso que faz ao website. E, portanto, no fundo, vai flutuando. Tem momentos de espera, tem momentos em que se volta a ativar de forma diferente. Interessava-me perceber essa relação temporal. Interessava-me perceber o espaço da performance. É uma performance que acontece na casa do espectador, através do livro. Que acontece, depois, no espaço público, com o encontro one-to-one. Que acontece na sala do teatro. Que acontece online, onde a pessoa for. Enfim, depende do dispositivo onde aceder ao website. E, portanto, havia aqui também uma dimensão formal, de condições formais que me interessavam explorar para além da narrativa. e dessa ficção que nós criámos. E, portanto, é dentro dessas duas pistas que situa este trabalho. É um processo desafiante, precisamente porque são equipas quase diferentes. Portanto, a trabalhar com um conjunto de pessoas para fazer o livro, a trabalhar com um conjunto de pessoas para fazer o website, a trabalhar na animação 3D, a trabalhar com os performers na parte que é mais performativa. e, portanto, de alguma forma, tem sido um trabalho também com uma escala diferente, uma escala de produção diferente para mim, para aquilo que estou habituado. E, portanto, de alguma forma, também uma descoberta. Mas acho que tem a vantagem de ser um processo que já vinha muito estruturado. E, portanto, aquilo que eram as linhas fundadoras do trabalho, ficaram definidas desde muito cedo. E, portanto, agora, no fundo, nós estamos a preencher, estamos a encontrar formas de preencher estes espaços, aceitar os condicionalismos também que existem neste processo, desde aqueles que são fatores exógenos, como a pandemia, que nos condiciona ainda algumas coisas neste processo criativo, ou questões de recursos, de tempo, tudo isto que faz parte, mas, sem dúvida, tem sido um processo prazeroso, em que podemos aliar, ou eu posso, pelo menos, ter aqui um lado de investigação e de descoberta com estes diferentes formatos. Portanto, é, no fundo, um projeto de criação muito estendido, também porque estou a trabalhar com mídias diferentes. Não estou a trabalhar só para a sala, não estou a trabalhar só para criar um espetáculo, não é? Só para o espectador consumir naquele momento que tem características diferentes, em que as preocupações são outras. é o desenho de luz, é o texto, é o que for, e, de repente, encontro aqui também um processo criativo que é muito expandido, e isso tem-me motivado e interessado bastante. Penso em férias? Penso no futuro. Não, acho que... Não tinha falado disso com alguém que era... Ou seja, tentar também não perder a ideia de afeto quando se queria, não é? Ou seja, acho que, naturalmente, entramos numa lógica de produção que nos é exigida e que temos de fazer novos trabalhos, temos de fazer candidaturas, e, na verdade, para que a prática artística seja sustentável. E, de alguma forma, eu tento, por vezes, recusar um bocadinho esta rapidez, esta aceleração, este modo de produção, e, portanto, gostava de conseguir, de alguma forma, trabalhar em função de um afeto, ou seja, conseguir garantir que os projetos que estou a criar há, de facto, uma motivação, há algo que eu quero dizer ou algo que eu quero explorar, e isso é muito claro para mim. E, deste modo, isso implica que eu não sei se, depois deste espetáculo, se vou fazer outro. Ou seja, eu vivo sempre na iminência de este é o meu último espetáculo, não vou voltar a fazer, não quero mais, ou o contexto não me permite mais, e, portanto, a ideia de futuro é sempre uma ideia que se vai construindo, a ideia do próximo trabalho é algo que não há aqui uma estratégia já delineada, como a calendarização, e, portanto, é algo que vai surgir de uma forma mais fluida quando o sentir. Seguramente, esta zona desta investigação artística é algo que eu não vou largar, e, portanto, ainda não estou a fazer motion capture live, e, portanto, é algo que ainda está aqui na lista. E, ao mesmo tempo, há outros formatos, ou seja, eu também acho que temos a tendência para colocar este, catalogar este artista, então é o do digital, algo do género. E, na verdade, há outros trabalhos. Ainda agora fiz um solo que não tinha nada a ver com essas coisas do digital, e que me deu imenso prazer fazer, e foi retornar a um lugar mais de interpretação, em que já não estava há algum tempo, porque o trabalho, não trabalho com representação, trabalho com operações, com enunciados, e com execução de tarefas, de coisas, de corpos que, no fundo, habitam, ou que é necessário fazer algo dentro do espaço cémico. E, portanto, também foi interessante voltar a este outro registro que já não experimentava há algum tempo. E, portanto, na verdade, está tudo em aberto para o futuro, mas eu penso que esta linha de trabalho ou neste cruzamento das artes performativas com as diversas dimensões do digital, que não é uma coisa única, será seguramente uma das vias que continuarei a explorar. João, muito obrigado. Nada, obrigado. Obrigado.